O recado do telespectador, Lamonir. Botou aqui, meu filho, o outro. Vai que eles inventam de mandar eu dançar aqui. Eu vou cair aqui, né? Boa tarde, Nico. Adoro sexta-feira. É, né? É dia de dancinha, né? Diz que é. Parabéns pela informação e diversão. Você anota mil. Manda um abraço pra mim, Jane Beatriz, do Bairro Atalá, GV. Beijo, Jane. Olha que menino lindo. Olha lá, que homem. Aqui, ó. Outro homem, não. Mesmo homem. Que homem. Olá, Nico. Boa tarde. Sextou? Estou aqui ligadinho esperando a hora da dancinha. Principalmente quando você for dançar a música da Shakira. Que é a única que eu deveria dançar. O Gabigol que fica arrumando esse tanto de coisa aí. Aqui é a Mercês de Coronel Fabriciano. Abraço a todos. Vocês são nota mil. Beijos. Próxima. Que nem eu, não. Que nem eu, não. O cabeleireiro do Albuquerque, Júnior. Demora mais de quase uma hora e meia pra cortar o cabelo do Albuquerque. É do leste ao oeste, né? Boa tarde, Nico. Estou aqui novamente pra lembrar, como sempre, que sua equipe é nota mil. Nico, o que você acha de dançar hoje, nessa sexta-feira, a Macarena? Eu não acho nada. Porque negócio de não sei o que é Macarena, né? Um abraço, Nico.